Pessoal, hoje estou aqui na Cooper maravilhosa, ou maravilhosa Cooper de Guapituba, viu? Vamos começar pelas orquídeas, as orquídeas maravilhosas que tem aqui. Tem uma amiga que diz para me mostrar mais orquídeas. Quando tem, eu adoro mostrar mesmo as orquídeas para vocês, viu? Olha essa, que coloração maravilhosa. O valor R$ 49,99, mas é lindíssima, viu? Olha isso aqui, que maravilhosas que são as orquídeas, viu? Com duas hastes florais, um monte aqui, olha. Tem várias mudas aqui. Elas têm várias mudas, né? Maravilhosa, viu? Por R$ 49,99. Desde já, amiga, se você gostar do vídeo, deixa o joinha para mim. Se inscreve no canal e vamos aí assistir o nosso vídeo de hoje. O momento terá... Orquídeas Denfaua R$ 29,99. Olha a lindeza. Dessa orquídea, é assim, é bem singela. É bem lindinha mesmo, super oferta, por R$ 29,99. Hoje, quarta-feira, hein? Eu disse que essa semana ia ser bacana e tá reservando novidade aí, até o fim da semana. Eu vou numa loja de plantas maravilhosas para dividir com vocês, para compartilhar com vocês, viu? Essa daqui tá R$ 29,99. Lindas, tá? Olha as orquídeas. As faenopes lindonas que tem aqui, olha. Hoje, quarta-feira, sexta-feira, dia delas, repor as plantinhas. Essas aqui estão saindo por R$ 39,99. E tem uma aqui de R$ 49,99, que eu não entendo direito qual que é, tá? Não sei se é essa aqui. Mas olha os valores. De R$ 39,49. R$ 39,49. Então, não deu para entender muito, não, tá? Eu penso que de R$ 49,99, abaixou para R$ 39,99. Eu penso que é isso. Tá bom? Olha a lindeza das orquídeas. E subindo aqui, tem essas outras aqui, olha. Faenopes. Essa daqui está mostrando aqui o valor de R$ 49,99. A pote 12. Linda, linda, linda. Flores de maio, super ofertas. Aqui na Copa Iguapituba. R$ 9,99, as flores de maio. Hoje, quarta-feira, 27 de abril. Uma quarta-feira de sol, linda aqui em Santo André. As samambaia estão saindo por R$ 19,99. R$ 29,99. Maravilhosas. A lindeza das rosas do deserto. Olha, cheia de botõezinhos para abrir. Perfeita. Olha isso. Maravilhosas rosas do deserto. E o precinho show, R$ 29,99. Olha o caule delas, que linda. As rosas do deserto, belíssimas. Aqui na Copa Iguapituba, em Ribeirão Pires. As violetas, R$ 6,99. A Calandiva, R$ 8,99. Aqui tem as azaleias. Estão sem valores. Eu vou atrás do valor para vocês, tá? Nós vamos mostrar as azaleias para vocês. Quando não tem valor, eu vou no caixa, perguntar para as meninas. Ou vou aonde mostra os valores. As azaleias. R$ 16,99. As azaleias belíssimas aqui. Você sabendo escolher, você vai levar uma linda, linda para a sua casa. Foi R$ 16,99. R$ 16,99. R$ 16,99. Essas são as gerberas, ou gerberas, lindíssimas. As gerberas, gerberas, por R$ 12,99. A planta cúrcuma, por R$ 19,99. R$ 19,99. As bromélias, lindas, por R$ 24,99. Maravilhoso lírio, por R$ 24,99. As peperômias, por R$ 12,99. Lindeza as peperômias, viu? Pessoal, lugar maravilhoso aqui, hein? A celóseia. Aqui são as jiboias, maravilhosas, por R$ 19,99. A jiboia verde, lindas, lindas, lindas demais. Begonhas, por R$ 29,99. Girassol, preço hoje, quarta-feira, amigas. Mas costuma baixar os valores. Estão sempre baixando os valores. O girassol, R$ 14,99. A bonsai, R$ 19,99. Mas é o nosso momento de terapia, de você estar distraindo comigo e vendo as plantinhas. As aromáticas, por R$ 7,99. Muitas, muitas aromáticas, viu? Por R$ 7,99. Minhas queridas, os cactos enxertados por R$ 4,99. R$ 4,99. Olha o tamanho. Que lindeza da uma florzinha linda, maravilhosa. Olha a orelhinha de gato. Que lindeza que está. A Jade. Suculentas lindonas, viu? Olha aqui em cima. Para você ver o tamanho que já está a orelhinha de gato. Olha. E suculentas. As suculentas já estão bem grandes. Olha aqui. Por R$ 4,99. Elas estão lindonas. E aqui tem os cactos mini. Por R$ 2,99. Olha. Aqui já são os pequenininhos. Os bebezinhos. Por R$ 2,99. Devagar eles vão crescendo. Olha na sua casa. E tem suculentinhas também. Olha. As suculentas por R$ 2,99 também. Essas echevelas já estão com haste floral. Olha. As echevelas estão saindo por R$ 19,99. E olha as quantas suculentinhas aqui. Eu não tinha visto. E cada uma mais linda que a outra. E grande, hein? Essas de R$ 4,99. Para você escolher aquela que você não tem. Olha. Que lindeza. E as echevelas por R$ 19,99. Para você escolher aquela echevela lindona. Olha aqui. Olha essa aqui. Tem. Três. Olha. Três mudas. Aqui já dá três vasos, hein? Amiga, se você estiver gostando do vídeo. Compartilhe o vídeo com as suas amigas. Deixe o joinha. Que o joinha me ajuda demais. Ajuda o canal a crescer. Tá? Vamos continuar aí. Vamos ajudar o nosso canal de plantinhas. A amiga. E essa semana. Talvez amanhã. Se Deus abençoar que eu amanheça bem. Eu vou estar indo em São Paulo. Mostrar uma loja de plantas para vocês. Novidade aí. Novidade, hein? Um mercado. Um super. Um super, hein? Mercado de plantas para vocês. É bem longe da minha casa. Vou pegar trem, metrô. Mas eu vou lá. R$ 14,99. Essa maravilhosa aqui, olha. Eu falo que é comigo, ninguém pode. Já me disseram que é comigo, ninguém pode. Tá? Linda, linda por R$ 14,99. Vocês vão se perder no meio de tantas plantinhas que eu vou mostrar até o final da semana para vocês. Viu? R$ 14,99. Essas aqui. Um lugar que eu vou conhecer e vou compartilhar com vocês. Um lugar que eu vou conhecer. 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 A CIDADE NO BRASIL